Continuando com Peirce sobre a questão da natureza da investigação Para Peirce, a investigação é a luta para alcançarmos uma crença de modo a podermos livrar-nos do estado desconfortável da dúvida e o mal da dúvida é que ela produz a paralisia da ação Para ele, se nós alcançarmos uma crença permanente ela será a crença verdadeira como nós veremos em sua teoria da verdade Além disso, o conceito de verdade deve ser sempre conectado à experiência real ou prática uma espécie de verificacionismo, como já vimos Outro ponto importante é que o investigador deve ter um conjunto de crenças que ele não coloca em dúvida que são crenças firmemente adquiridas assunções regulativas crenças profundamente arraigadas que a origem é intangível crenças de senso comum Peirce defende a doutrina do senso comum crítico que é um passo adiante em relação à doutrina tradicional do senso comum de Reit Segundo essa doutrina, o critical consensismo há crenças que são tão bem arraigadas, tão bem firmadas que há pouco lugar para serem colocadas em dúvida E a dúvida filosófica sobre elas é uma dúvida imotivada não genuína Isso é um suposto anticartesiano que recorda o Friedenstein de sobre a certeza Diz Friedenstein sobre a certeza Se eu estou diante de você em um quarto iluminado no hospital e eu digo você está diante de mim isso não faz sentido porque é uma coisa que não pode ser colocada em dúvida é óbvio Então a crença precisa a crença que não pode ser colocada em dúvida é uma crença pertencente ao senso comum No entanto o erro quanto a essas crenças não é impossível apenas que essa possibilidade não é suficientemente considerável para que ela seja levantada É assim porque Peirce é um falibilista em relação ao nosso conhecimento Ele acreditava que todo conhecimento empírico é em princípio falível coisa que hoje geralmente os filósofos da ciência aceitam Nossas crenças de fundo só podem ser colocadas em questão por peças mas nunca no todo você não pode colocar em questão todas as crenças do nosso senso comum em sua totalidade as crenças não podem ser questionadas e uma vez mudadas as crenças elas se tornam irresistíveis e não podem ser revertidas Somente contra contra o pano de fundo de crenças seguras é que outras dúvidas podem ser justificadamente levantadas Ele faz a importante distinção que nós poderíamos considerar entre certeza prática e certeza absoluta O que nós podemos alcançar quanto ao conhecimento empírico é a certeza prática Nós poderíamos acrescentar a noção de necessidade prática como equivalente à certeza prática com aquilo que a certeza prática nos conduz distinguindo-a de uma necessidade metafísica como a de Kripke que pode ser questionada em sua validade como conceito No ensaio Como fixar nossas crenças Ele considera alguns métodos defectivos Primeiro é o método da tenacidade Sustentar nossas crenças custe o que custar Esse método é utilizado digamos pela leitura repetida das sagradas escrituras digamos o Corão Também pode ser usado em filosofia quando nós nos dedicamos a um texto a um autor clássico até a exaustão chegando a um ponto no qual a dúvida sobre o seu conteúdo nos parecerá uma abominação Esse método não produz resultados estáveis podendo ser refutado por outras crenças ou por simples fatos brutos Esse é o problema Outras pessoas podem chegar com outras crenças e podem ter lido até a exaustão um outro autor O segundo método que não é bem visto por Peirce é o método da autoridade Deixar que um regime poderoso ou religião decida o que devemos acreditar Também pode acabar refutado como no caso da crença religiosa de que o sol gira em torno da terra O terceiro método é o método a priori É crer no que é agradável a razão sem o necessário input existencial experiencial Esse método tem causas acidentais podendo sair de moda Aquilo que hoje nos parece certo pode amanhã ser visto como falso Pensem por exemplo um juízo sintético a priori para Kant como o de que todo evento tem uma causa Todo evento tem uma causa É necessário porque é uma espécie de lei da razão ou a razão do entendimento de que nós impomos a experiência sensível empírica de que todo evento tem que ter uma causa No entanto nós podemos imaginar um evento sem uma causa Hume havia pensado assim Não é necessário que todo evento tenha uma causa Então não é uma coisa que seja tão segura assim tão permanente assim quanto Kant pode ter pretendido O problema com esses três métodos é que eles são especiosos e a crença por eles fixada acabará em algum momento sendo assaltada pela dúvida Como cientista e lógico Poirce preconizava um quarto método de adquirir crenças que é um método científico Para Poirce a crença verdadeira é aquela que se torna permanentemente estabelecida pois ela teima em resistir às experiências recalcitrantes e à confrontação com a crença dos outros experiências recalcitrantes são experiências que poderiam refutá-la a La Popper mas na prática vemos que isso só costuma ser alcançado pela ciência ou seja a boa crença é a que é estabelecida pela razão e pela evidência pois é ela que irá servir ao investigador no futuro e não irá desapontá-lo como acontece com as descobertas científicas como costuma acontecer com as descobertas científicas agora vejamos a teoria da verdade de Peirce essas reflexões feitas acima elas estão intrinsecamente ligadas à teoria da verdade de Peirce Peirce rejeita a teoria correspondencial da verdade que considera transcendental na opinião dele para tal nós teríamos de nos transladarmos a um mundo independente do mundo do sujeito da crença indo além da experiência digamos além do fenômeno lá na coisa em si ao menos é assim que ele pensa a relação correspondencial ou como eu acredito que ele pense ele achava que o pragmatismo é um cantismo sem a coisa em si e sugere que ele via a teoria correspondencial como demandando um conhecimento noumênico o que ele acredita é no melhorismo podemos sempre submeter nossas crenças falíveis ao crivo crítico daí a sua caracterização de verdade uma crença verdadeira uma crença é verdadeira quando ela é imelhorável quando ela se torna imelhorável ela se consolida pela ciência de modo a não poder ser melhorada quando ela não pode ser derrotada ela se torna undefeated e ela nunca nos desaponta ora pensando bem por exemplo a teoria gravitacional de Newton ela foi melhorada com a teoria da relatividade que foi que tornou a explicação mais precisa mas mesmo assim ela permaneceu útil ela não foi em certo sentido derrotada agora isso aí pode ser questionado você pode tentar adaptar isso ao que ele diz ou rejeitar o que ele diz Peirce às vezes diz que uma crença verdadeira é aquela que continua a ser aceita mesmo no final de toda a investigação mas isso é pouco adequado posto que a investigação não tem um final melhor dizer que uma crença é verdadeira crença é verdadeira quando ela é aquela que por tempo suficiente in the long run resiste à dúvida resistindo sempre a uma crítica rigorosa e a experiências recalcitrantes digamos a teoria da gravidade de Einstein ou em outras ciências como a biologia nós temos crenças que se tornam rigorosas e passam a resistir à dúvida uma vez que elas sejam alcançadas não sei se esse processo de você encontrar uma teoria sempre mais precisa se aplicaria ciências biológicas aplica-se à física mas até certo ponto não sei quem faz isso quem produz esse desenvolvimento para chegar à verdade in the long run é a comunidade de investigadores trabalhando independentemente por tempo suficiente comunidade de pessoas identicamente capacitadas e que trabalham cada uma por si objetivando encontrar a verdade e dialogando entre si vai chegar a um ponto que você chega a uma crença estável essa crença estável será a crença verdadeira é uma maneira de se entender o que ele estava sugerindo ele achava que seguindo a máxima pragmática o encontro da crença verdadeira ou seja estável se tornaria no final inevitável imagina um surdo e um cego percebendo um crime o cego ouve estampido o surdo vê a ocorrência dialogando ambos no final chegam à mesma conclusão digamos os cientistas dentro da comunidade dos investigadores para Peirce o cientista não deve se preocupar com os resultados práticos da sua investigação mesmo que antes de chegarmos à verdade estejamos todos mortos pois o propósito da ciência não deve ser o de resolver questões práticas a utilidade apenas distrai o cientista e nisso ele era muito diferente de seu amigo William James para quem a verdade é utilidade famosa teoria da verdade como utilidade de James e também de Dewey dois mais importantes filósofos da época ou pré mais importantes os três mais importantes filósofos pré-analíticos norte-americanos foram James Dewey e Peirce Dewey achava que a filosofia deveria servir a fins práticos sociais ora Peirce não ele não via o pragmatismo de modo utilitário como instrumento para fins práticos então essa é uma distinção grande importante entre o pragmatismo de Dewey James e por outro lado o pragmatismo de Peirce a palavra pragmatismo é entendida no sentido usual como uma forma de utilitarismo no sentido vulgar mas na verdade Peirce era contra essa ideia então a sua concepção distingue-se fundamentalmente do que entendemos vulgarmente com a palavra pragmatismo e nós podemos projetar esse erro no pensamento de Peirce finalmente para ele uma crença verdadeira é uma crença que satisfaz os objetivos da investigação de modo que ele reforça a sua teoria adicionando critérios de teoria da ciência como adequação empírica será que isso não seria correspondência a correspondência entrando pela porta dos fundos de sua teoria da verdade a coerência com outras crenças a simplicidade poder explicativo maior o maior poder explicativo melhor será a teoria é um confiável guia da ação ela a teoria deve ser frutífera para outras pesquisas e aumentar nosso entendimento e maturidade ora se nós adicionamos tudo isso nós retornamos com critérios típicos usuais da teoria da ciência adicionados a a sua concepção de que uma comunidade crítica de ideias seria aquilo que poderia nos conduzir ao longo do tempo até verdades estáveis seriam as verdades verdadeiras ou seja o básico foi dito no início a crença verdadeira é a que a comunidade de ideias percebe como permanecendo sem ser derrotada em uma investigação que prossegue por um tempo suficientemente longo então isso sobre a teoria da verdade categorias algo importante na metafísica de peirce embora eu nunca tenha conseguido compreender direito o que sejam essas categorias peirce tem uma ideia muito ampla do que é a experiência ela é aquilo que é involuntário bruto forçoso surpreendente ele adiciona a isso uma teoria segundo a qual existem três categorias fundamentais cuja derivação é para ele matemática essa ideia de três categorias você encontra o idealismo alemão em Fichte e Hegel mas para eles são o número três parece fundamental a primeira categoria é a firstness a primeira idade é um algo alguma coisa é um algo indefinido um elemento monádico simples inteiramente independente da referência a qualquer outra coisa não é algo pensável ou articulado mas digamos o stuff da natureza pura é quase uma coisa em si Peirce a representou como um ponto em uma folha de papel secondness a secundidade é o outro é um elemento diádico uma alteridade qualquer coisa que possa ser distinguida de qualquer outra mesmo que por negação o modo de ser da secundidade é o do impacto da dualidade ação reação nosso chocar-se quanto o fato duro digamos abrir os olhos sem considerar o que você sem interpretar o que você está vendo ou chocar-se contra uma parede aqui nós temos a sensação uma sensação não analisada não interpretada e ele representou a secundidade como pela divisão da folha em duas coisas o ponto e o resto da folha de papel em branco finalmente a terceira idade thirdness que é a mediação é a relação da primeiridade com a secundidade que traz consigo a noção de mediação ela é qualquer coisa que seja interpretação da experiência aí já existe digamos percepção percepção do que é dado aos sentidos por algo então você tem terceira idade segunda idade e primeira idade que é o algo ela envolve interpretação significação intenção propósito e aqui há pensamentos e signos ele representou isso pela relação entre dois pontos no papel essas categorias são pervasivas a terceira idade pressupõe a secundidade que pressupõe a primeira idade a primeira idade dá lugar à secundidade que invoca a mediação da terceira idade ele as pensa como princípios universais da natureza que constituem os números um dois e três chamando-as de categorias senoptagóricas aí está um resumo das primeiras idades segunda idade terceira idade um quadro aqui está um gráfico sugerindo que as categorias não precisam ser mais do que três categorias são os tipos de coisas fundamentais que são resultantes da aplicação de superconceitos chamados de conceitos categoriais não precisa ser mais do que três uma vez que as tríades podem sempre se subdividir você tem um que leva a uma divisão que irá levar a novas divisões mas sempre tendo três você poderá produzir divisões infinitas é um número infinito de divisões essa divisão dá lugar ao chamado de teorema de Peirce que é uma coisa de grande insight em filosofia da lógica é impossível dizer definir relações triádicas em termos de relações mais simples mas todas as relações mais complexas podem ser definidas por meio de relações triádicas ou diádicas ou monádicas relações monádicas são predicações por exemplo Sócrates é o sábio isso é uma predicação monádica não é o que nós chamamos de relação mas poderia ser nós poderíamos inventar a expressão relação monádica não dá muito certo mas nós podemos falar Pedro dá uma maçã a Alice aí você tem uma relação triádica é dar uma coisa a dar uma coisa a é o predicado é a relação triádica e tem que ter uma pessoa que dá a maçã a Alice ela é preenchida por três particulares e nós temos três nomes aí que preenchem a relação triádica ou Natal está entre João Pessoa e Fortaleza outra relação triádica você tem três nomes a relação está entre uma relação diádica seria por exemplo João é pai de Maria agora não dá para parafrasear relações não dá para parafrasear relações é diádicas ou triádicas mas a relação quadriádica Pedro dá uma maçã e uma pera Alice está escrito errado aí Pedro dá uma maçã e uma pera Alice são quatro objetos pode ser parafraseado em Pedro dá uma maçã a Alice que é uma frase relação triádica e Pedro dá uma pera Alice que é outra frase outra relação triádica ou Pedro dá uma maçã a Alice uma pera a Joaquina e uma banana a Arnilda olha você pode parafrasear isso em Pedro dá uma maçã a Alice uma banana a agora eu já esqueci os objetos mas seja como for você pode parafrasear em relações triádicas então então essas são os três tipos de de digamos de propriedades fundamentais propriedades monádicas propriedades diádicas e propriedades triádicas as três categorias de porces também se aplicam a sua fenomenologia que para ele é o estudo dos elementos universalmente presentes ao que aparece diante da mente elas são primeiro a primeridade com presencialidade das coisas sem reverência nada mais exemplo um odor uma qualidade simples da sensação que é uma coisa efêmera a secundidade que é a independência a coisa se impõe é dura bruta descontínua e a terceiridade que é o elemento de mediação entre as duas coisas ela participa de tudo o que vem diante da mente toda experiência toda cognição precisa envolver terceiridade então as três coisas vêm juntas e não há uma sem a outra falibilizo uma outra característica da concepção de conhecimento de ciência em Peirce há para Peirce quatro poderes que foram aceitos por metafísicos tradicionais como Kant mas que ele rejeita o que confere a sua metafísica uma característica inovadora influenciada pela ciência primeiro não há um poder de introspecção todo conhecimento do mundo interno vem de um raciocínio hipotético de fatos externos conhecidos não há um poder de introspecção imediato isso é diferente dos filósofos clássicos como Descartes não há também um poder de intuição nenhum estágio cognitivo é absolutamente primeiro no processo toda ação mental tem a forma da inferência isso é uma coisa que aceita hoje mas um filósofo como Descartes não não aceitaria ele acreditaria no poder da intuição não há pensamento sem signos uma cognição precisa ser interpretada em uma outra cognição e não há concepção do absolutamente incognoscível a que nós concordaríamos eu acho que Kant começaria a concordar com isso ora isso aí é uma ruptura com a filosofia moderna ou parte da filosofia moderna e que torna Peirce um filósofo mais contemporâneo mais próximo de nós especialmente pela sua valorização da ciência pelo fato dele ter sido um cientista e um lógico em parte como efeito desses pressupostos Peirce admite uma limitação humana fundamental ou geralmente aceita pelos filósofos da ciência por Popper por exemplo que é do falibilismo tudo aquilo de que temos experiência demanda interpretação sendo portanto falível a interpretação é uma mera versão estenográfica da evidência pouca coisa por isso nossos juízos perceptuais são meros índices apontadores de nossos perceptos de nossas sensações pois não temos acesso ao mundo externo tal como ele realmente é o que torna Peirce aqui quase kantiano contudo ele achava que nós podemos saber algo sobre o mundo externo ou seja que ele está lá e que é independente de nós note que o elemento de secundidade é a dureza dos fatos a sua independência opostamente aos positivistas lógicos Peirce é um empirista que quer ampliar o escopo das ciências empíricas incluindo nela a metafísica positivista como Karnak chegou a definir a filosofia como a lógica da ciência então há uma diferença fundamental ambos tiveram educação científica tanto Peirce quanto os positivistas lógicos de Viena mas os positivistas lógicos queriam reduzir a metafísica a ciência ou deixar de lado aqueles questionamentos metafísicos enquanto que Peirce quer ampliar a ciência em direção à metafísica é um procedimento que não é reducionista e isso é interessante Milo achava que a lógica e matemática eram empíricas isso é uma posição pouco defendida hoje mas Peirce junto a Milo e junto a Coen trata a matemática e a lógica como formando uma unidade com o restante da investigação empírica assim ele era um holista em relação ao objeto do nosso conhecimento Peirce sugere que há dois tipos de experiência primeiro real a experiência sensória é do mundo externo ao qual reagimos sensorialmente segundo a experiência ideal nós temos aqui operações sobre diagramas externos ou imaginários que funcionam da mesma forma que os experimentos em química e física digamos a prova de um teorema em geometria isto é isso no mundo interno ao qual reagimos em pensamento isso é interessante porque é uma extensão da noção de experiência noção de experiência para Kant era experiência sensível fenomenal agora ele também quer admitir uma experiência não apenas real sensória mas uma experiência ideal de operações do entendimento não sei como nós poderíamos levar isso adiante mas digamos um cálculo matemático pode nos levar algo a algo a um resultado que nos surpreenda um resultado que nós desconhecimos e isso para ele é uma experiência e é uma experiência ideal mas agora como qualificar exatamente essa experiência pode ser uma experiência empírica como qualificar exatamente é outra coisa é um problema ele também distinguir a existência de realidade existir é ex fora sister manter-se firme manter-se firme fora isto é reagir com outras coisas no ambiente isso que é existir ser real é ser independente ser independente do que você ou qualquer outra pessoa pensa ser é ser cognitivamente independente independente de cognições é uma distinção que ele tira me parece de Scott Dan Scott assim possibilidades e leis naturais não existem mas mesmo assim são reais para Peirce elas são independentes de você de mim de qualquer outra pessoa de nossa vontade de nossa cognição mas elas não existem no sentido de não reagirem não são objetos concretos por exemplo mas seja como for um uso um tanto esquisito das palavras eu queria notar que para Frege ser real é estar no espaço e no tempo e Frege tem uma noção de existência que é a aplicabilidade de um conceito pelo menos um objeto então há uma pequena diferença também em Frege eu prefiro a distinção freguiana que me parece mais de acordo com o senso comum seja como for é possível distinguir existência de realidade de um conto de fadas se pode dizer que existe sem ser real as coisas que nos cercam são existentes reais método científico para ele o método científico começa com a inferência abdutiva que é a hipótese isto é de um modo que hoje nós chamamos de inferência da melhor explicação isso teria a ver com a filosofia da ciência contemporânea ou quase digamos de Popper que não acreditava que você chegasse a uma teoria por indução mas por um processo de criação que ele não explica cuja natureza ele não explica ora por que não por uma inferência da melhor explicação e essa inferência da melhor explicação ela é indutiva porque ela é ampliativa do conhecimento não deixa de ser uma forma de inferência indutiva então aqui está a fórmula um fato surpreendente B é observado se A é verdadeiro então B é uma coisa óbvia explicada A é a melhor explicação para B portanto não há razão para se desconfiar da verdade de A essa que é para ele a inferência da melhor explicação dado B se dado B é porque nós temos A como a sua causa ou aquilo que explica B então A deve ser verdadeiro então você chega a A e depois disso você produzirá deduções de A e induções mas o importante é essa noção de inferência pela melhor explicação e Peirce também achava que aliás é uma invenção de Peirce Peirce também achava que devemos ter assunções regulativas cuja justificação é apenas pragmática posto que possibilitam a investigação dando-nos a esperança de sucesso uma delas é o princípio da bivalência não é um princípio sobre a natureza do mundo mas que permite a lógica dar saltos quer dizer o mundo não é não é bivalente principalmente se ele for contínuo mas é é algo que que possibilita a a lógica a lógica clássica 2 uma assunção regulativa também é a de que deve haver uma resposta para as nossas questões não é que existam questões para as quais não possamos encontrar resposta porque nós não somos suficientemente capazes como pensa Maquin por exemplo 3 outra assunção regulativa é de que há coisas reais independentes de nossas crenças sobre elas é o realismo e recusar-se a fazer assunções como as que foram consideradas anteriormente é bloquear o caminho da investigação e esse é para Peirce o pecado filosófico cardinal que só o desespero explica é como suicidar-se por medo de ser morto pelos inimigos de ser morto 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 Obrigado.